Vem pro paredão, vem fazer orgia A tropa te pega, 24 horas por dia Trepa, 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 trepa Pula, 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 que cana pica sem dó Vai fudendo, vai fudendo, vai fudendo, vai me foda Toma pau na buceta, toma pau na buceta Vem passando roça, vem passando roça Vem sarrando gostosinho, tua piroca na menção Toma, toma, vem de frente Toma, 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 toma pau na buceta Toma, 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 toma pau na buceta Toma, 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 toma pau na buceta Toma, 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 toma pau na buceta Vai fudendo, vai fudendo, vai fudendo, vai me foda Vai fodendo, me fode, vai fodendo, oi vai me fodendo Ai DJ Natan, pode minha bucetinha, eu embasada de balinha Tu pode só com a sua pica, vai Natan Pode minha bucetinha, eu embasada de balinha Tu pode só com a sua pica, vai Natan Hoje ela vai se perder, e senta nela violenta Pica, 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 pica na fogueta Trepa, 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 trepa Pula, 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 quica na pica sem dó Trepa, 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 trepa Pula, 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 pula Que cana pica sem dó Topou uma pau na buceta, topou uma pau na buceta Vem passando roça Vem passando roça Vem saando gostosinho tua piroca na minha chota Vem passando roça Vem passando roça Vem saando gostosinho tua piroca na minha chota Vem saando gostosinho tua piroca na minha chota DJ Natá, naquele pique né Natá, revelação de Belo Horizonte porra É o DJ Natá caralho, mostra pra esses cú como é que faz né nó É o Natá porra Quando o PH cega lá no YouTube fudeu